Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São José fica em nono lugar na etapa final do Jomi em Rio Preto. A delegação de São José dos Campos terminou em nono lugar geral na fase final dos Jogos das Melhores Idades de sua 25ª edição, que aconteceu de 5 a 9 de setembro em São José do Rio Preto. Participaram da competição 183 municípios do estado de São Paulo. Após cinco dias de competição, o São José somou 31 pontos e conquistou sete medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e duas de bronze. O título ficou com Sorocaba com 97 pontos. As medalhas de ouro na natação foram conquistadas pela atleta Rosângela da Exaltação nas modalidades livre e costas. O atual campeão regional São José participou com uma delegação de um total de 48 atletas das 14 modalidades disputadas. Participaram da competição sete representantes. Atletismo, damas, natação, tênis de duplas, vôlei, malha e xadrez. As equipes competem com toda a estrutura de apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. O Melhores Idades é promovido pelo Ministério dos Esportes do Estado de São Paulo com o objetivo de reconhecer e promover o esporte como fator de promoção da saúde e do bem-estar da população idosa.